Sambando na lama O grande artista tem que dar o tom Quase rodando, caindo de boca A voz é rouca, mas o mote é bom Sambando na lama e causando frissom Mas olha só, um samba de cócoras Em terra de sapo, sapateando no toró Cantando e sambando na lama De sapato branco glorioso O grande artista tem que dar lição Quase rodando, caindo de boca Mas com pouco de imaginação Sambando na lama sem tocar o chão E o tal ditado como é Essa cavada, músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Sambando na lama De sapato branco glorioso O grande artista tem que fazer fé Quase rodando, caindo de boca A bate-touca jura de mulher Sambando na lama e passando boné Mas olha só, um por fora Filó, filó, por dentro Mulambo, cambaleando no toró Cantando e sambando na lama De sapato branco glorioso O grande artista tem que dar o que tem E o que não tem tocando a bola No segundo tempo, atrás de tempo Sempre tempo vem Sambando na lama, amigo e tudo bem E o tal ditado como é Festa cavada, músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Sambando na lama De sapato branco glorioso O grande artista tem que estar feliz Sambando na lama E salvando o verniz Mas olha só, em terra de sapo Sambando de cócura Sapatando no toró Cantando e sambando Na lama de sapato branco glorioso O grande artista tem que estar tranchando Sambando na lama, amigo, até amanhã E o tal ditado como é Festa cavada, músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Músico, zapé Contrabaixo, Fernando Torão Bateria, Deva Mille Violão, Alessandro Machado Percussão Cheira Machado Teclados Toninho Diniz Sax, flauta, trompete Noel Costa Trombone, meu amigo, Mauro Zacarias Minhas beckings, Alessandra E Márcia E por fim Meu maestro soberano Arranjos e direção musical Paulo Lacimé Aplausos 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 Tchau, tchau.